E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar sobre passado hoje, verbos no passado, regulares e irregulares. Hoje vocês vão saber para que serve aquela lista de verbos irregulares que vocês estudam aí desde a quinta série e nunca aprenderam. Pulem aí um minuto se você não está assistindo isso na época da quarentena, do afastamento social. Pule aí um minuto, se esse for o caso. Primeiramente, eu subestimei a minha rotina, o esgotamento da minha rotina, das atividades que eu já tenho. Eu estava querendo fazer cinco aulas por semana e eu estou vendo que é demais para mim. Então eu estou pensando em alguma coisa entre três e quatro. Eu estou vendo que para vocês que estão acompanhando durante essa quarentena, cinco aulas talvez seja muito, porque as aulas são bastante densas, elas deixam você com muita coisa para estudar. Então assista aí no seu tempo, não acho que você tem que aprender tudo, de todas as unidades. Pega uma e vai escutando no seu tempo, estudando em outros sites, em outros lugares na internet. Eu recebi uma mensagem bonitinha de um de vocês falando assim, pelo amor de Deus, não desanima. Com a pequena quantidade de views, porque eu estou assíduo e para mim está servindo demais. O que eu tenho para dizer para você, esse conteúdo aqui está no meu coração e ele é uma coisa muito importante para o canal, além de ser atemporal. Então eu não tenho pressa nenhuma que dê views. Eu não dependo da quantidade de views para satisfazer meu ego. Basta que ele sirva para algumas pessoas. Eu vou usar esses vídeos para referenciar para os meus alunos também, para que eles mesmos assistam, para que eles vejam, então revejam, revissem coisas que talvez eles precisem em determinado momento. E era um projeto meio do tuba, que eu vou me orgulhar muito no final disso, de olhar para trás e ver que o negócio está feito. Esses vídeos são atemporais porque eles vão ficar aqui no canal para sempre. Os vídeos de rodas estão antigos já, já não servem mais. Os vídeos BDO, de começo de server, já não servem mais para nada. Já está tudo desatualizado. Vídeos pontuais que eu fiz sobre acontecimentos, vai chegar uma hora que até coronavírus vai ficar ultrapassado. Agora isso daqui vai ficar. Então é um conteúdo permanente do qual eu vou me orgulhar. Eu acho que eu estou fazendo mais para mim, por mim, do que propriamente por vocês. A gente tem que falar muito sobre caridade. A gente tem que falar sobre o quanto a caridade é feita muito mais por bem da própria pessoa que faz. E o quanto isso é um egoísmo que deve ser incentivado. Enfim, passou já. Já deu mais de um minuto. Então começando a aula agora, a gente vai falar sobre passado. E aí você deve olhar para uma lista de verbos irregulares. Se você colocar aqui na internet irregular verb list, se você colocar aqui irregular verb list e colocar no melhor dicionário do mundo, que é o Google Imagens, vai te aparecer um monte de imagens aleatórias aqui de verbos. Todas elas estão corretas. Algumas têm mais verbos que as outras. Não é a maior tabela que vai ser a melhor, porque pode ter um monte de coisa que você não vai precisar. Muito pelo contrário. Se você quiser começar, comece por uma coisa simplesinha, que tem uma menor quantidade, mas tem os verbos que a gente mais usa. Enfim, você não precisa nem ver isso agora. Além disso, eu tenho um outro site muito bacana que eu quero mostrar para vocês. E aí a gente vai comparar isso daqui com uma lista de verbos irregulares qualquer que você encontrar na internet. Tudo bem? Ué, por que eu não consigo aumentar essa imagem? Acredito que eu quero. Enfim, perceba. Que nube, né? Por que eu não coloquei tudo num negócio só aqui, meu Deus? Olha que difícil que é para a gente fazer o pretérito imperfeito. O que é o pretérito perfeito? A gente está aqui. Então, eu disse, tu dissesse, ele disse, nós dissemos. Vamos pegar o verbo comer aqui. Aqui, se eu quiser colocar no passado, eu vou falar eu comi. Você comeu, ele comeu. A gente comeu. Vocês comeram, eles comeram. Se eu quiser colocar andar, vai ficar eu andei. Você andou, ele andou, a gente andou. Vocês andaram, eles andaram. Então, pelo menos três desse conjunto todo aqui, você vai ter que saber, senão você não consegue se comunicar da maneira que deveria. Então, vamos colocar aqui jogar. Jogar. O pretérito perfeito. Ele começou e terminou. Então, pretérito perfeito, ele é pretérito perfeito, porque pretérito é uma forma gourmet, fala passado, e perfeito é porque começou e terminou, você concluiu aquela ação. Então, eu joguei, você jogou, ele jogou, a gente jogou, vocês jogaram, eles jogaram. Você precisa de pelo menos três. Em inglês, olha que maravilha. Em inglês, que beleza. Você não precisa de nenhuma dessas. É tudo igual, é toda a mesma coisa. Na maneira, na maneira regular de se fazer as coisas, gente, o que que é uma coisa regular? Peraí, deixa eu ver como que tá o negócio aqui em vídeo. Na maneira regular, o que que é uma coisa regular? É uma coisa marromena? Sim. Mas também é uma coisa que acontece regularmente. É uma coisa que acontece naturalmente. Então, regular é o normal. Regular é o normal. E qual que é o normal de um verbo? Qual que é? É você ter o verbo aqui, walk. Vamos aumentar essa fonte pra vocês enxergarem melhor. Formatar a fonte. Vamos jogar uma letra de cego aqui pra vocês verem. Ok. Não injetou muito, né? Mas tudo bem. Walk. O que que você vai fazer? Você vai colocar um id e ele vai pro passado. Então, se eu quiser colocar no passado walk, vai ficar walked. 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 E aí, beleza. Tá, Fausto. Mas e aí? Como que eu jogo nessa tabela aqui? Como que eu faço a conjugação? É tudo igual. Tudo igual. I walked one day. Você andou. You walked. Ele andou. He walked. A gente andou. We walked. Eles andaram. They walked. Ó que beleza. Você tá estudando um idioma que é um dos mais fáceis do mundo. Porque, assim, também em japonês também não tem, mas aí tem aquelas escritas desgraçadas lá. Mas vai estudar francês. Vai estudar espanhol. A gente tem muita conjugação e essas conjugações elas mudam de acordo com a pessoa. Isso é um inferno. E eles não têm esse problema. Então, se eu quiser pegar o talk também, o que que vai ser? Talk. Talked. Se eu quiser pegar o cook. O que que vai ser? Cooked. Que beleza. Então, se eu tiver, por exemplo, play, como que eu falo que eu joguei, você jogou, ele jogou, nós jogamos, eles jogaram. É tudo played. I played, we played, they played. E isso é uma maravilha, porque, assim, é muito tranquilo aprender isso. Muito tranquilo aprender isso. Na próxima aula, na próxima aula, a gente vai aprender a mecânica do negar e do perguntar, que vocês já têm as regras. E vai ser muito parecido com a forma como a gente usa o DUS. Mas hoje, a gente só vai entender isso daqui, e aí eu preciso apresentar pra você a lista dos verbos irregulares. Beleza. Partindo desse princípio, então, se você aprende qualquer idioma se comunicando nele, e você se comunica quando você faz construções, o passado seria uma ótima maneira de você começar a fazer suas construções a torto e a direito. Por quê? Porque a gente adora falar as coisas que a gente já fez. Pega uma viagem maravilhosa que você fez e narra ela inteira. Eu vou falar I visited, I walked, I played, I fiz tudo it, 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 it. Só que aqui são os verbos regulares. E aí eu preciso apresentar pra vocês os verbos irregulares. Então eu tenho nessa unidade aqui, explicando que se você quiser falar Eu trabalhei, I worked, eu limpei, I cleaned, eu comecei, I started, eu dancei, I danced, eu fiquei, I stayed, e eu precisei, I needed. Beleza. Então, às vezes muda a ortografia, mas tudo que você precisa é conseguir colocar um ED no final. Tudo bem? Então, por exemplo, tried, tentei studied, studied, copied, stopped, planned. Você tá colocando ED em tudo e tá fácil. Só que porque eles são os verbos regulares. Eles funcionam de maneira natural. Mas aí que tá, a gente tem os verbos irregulares. O que é uma coisa irregular? É que faz diferente do que deveria ser. Faz diferente do que deveria ser. Então, eu vou apresentar uma pequena listinha que é um extrato dos verbos que constam, por exemplo, nessa lista que tem uma quantidade média. Que são os mesmos que tem, sei lá, procura uma lista maior aí que tem. Talvez essa daqui seja mais completa do que essa, certo? Então, assim, você tem um monte de verbos. E aí você pergunta, putz, então eu vou ter que decorar todos esses? Não. Mas então eu vou ter que pegar a lista maior porque ela é mais completa e eu vou precisar dela? Não. Você pode começar com essa daqui mesmo. E se você aprender isso daqui, já vai estar de bom tamanho. De bom tamanho pra você chegar à fluência e aí você vai aprendendo sobre demanda um por um. Parem com essa coisa de achar que enquanto vocês não souberem todas as skills, você não vai conseguir jogar. Você tem que ir pegando uma skill e aí você masteriza ela. Ou seja, pare de achar que você precisa saber todas as palavras pra depois começar a falar. É errado isso. Você tem que aprender as palavras fundamentais pra você começar a usá-las muito e usá-las tanto que vai chegar uma hora que vai ficar natural. Tem aluno que ficou tentando decorar porque queria passar na prova e pra passar no vestibular decorou tudo. E aí ele decora aquilo maravilhosamente. Sabe usar? Não, não sabe. Não sabe. Porque é igual eu ficar decorando população de países, é igual ficar decorando capitais de estados, é igual ficar decorando coisas que não têm conexão. Com nada. E o ideal, o que que é? É que eu pense, é que eu associo determinada palavra àquela ação, de fato. Então, como é que você vai estudar isso daqui? Primeiro, você vai estudar sob demanda. Sob demanda. Primeiro, você vai ver quais são os verbos que você mais usa. Então, por exemplo, você sai construindo coisas assim, sempre. Mas talvez quebrar é uma coisa que geralmente acontece. Pegar, comprar. Comprar o tempo todo. Comer e beber o tempo inteiro. Então, falar que você fez, você precisa falar que você fez. E quando a gente está conversando com amigos, um dos verbos que mais aparecem é eu vim, eu fui, eu vim, eu fui. Então, tem determinados verbos que eles entram bastante. E porque você precisa, você vai aprender o passado dele. Não caia no erro de achar que você tem que decorar. Não é begin, begun, break, broke. Você está perdendo tempo fazendo isso. Você está perdendo tempo fazendo isso. Como é que você vai decorar que o passado de break é broke? Pensa na coisa que te mais dá dor na sua vida de você ter quebrado. Pensa naquele HD que você tinha com todas as músicas da sua banda favorita. Pensa naquela placa de vídeo que você estava prestes a encaixar no seu computador. E ela caiu da sua mão. Aí você já aprende e caiu. Fall, o passado de caiu é fell. E aí ela quebrou. Então você vai falar fell and broke. E aí quando você associa o passado, a palavra, no passado para narrar uma coisa que de fato aconteceu, aí ela casa com aquele conceito e você não esquece mais. Então, narra o teu passado. Começa a falar as coisas que você fez. Muito provavelmente tem um monte de coisa que você comprou aí recentemente. Eu comprei pão aí, bora, bread. Eu comprei uma placa de vídeo. Comprei um computador aí, bora, computer. Eu comprei uma caneta, bora, pen. E aí, assim, esse bot, ele tem que ser usado simbolizando, representando a ação no passado de comprar. Sem que você sequer precise ficar martelando o presente antes de chegar no passado. Mais ou menos isso. Estão entendendo mais ou menos aquilo que eu... Então, assim, se você chegar e, por exemplo, por algum motivo precisar dizer que você esqueceu alguma coisa, você vai não... você não vai lembrar como que é esquecer. Então, você vai colocar no Google lá e esquecer. Aí vai aparecer forget. Aí você vai ver se esse forget ele é regular ou irregular. Vai estar lá escrito. E se tiver lá escrito que é irregular, você vai descobrir que o passado é forgot. E aí você forma sentences. Você vai falar... Desculpa, eu esqueci a aula. Eu esqueci a aula. Eu esqueci a... Eu esqueci a consulta. Eu esqueci a minha carteira. Vou dar o golpe na cara dura mesmo e paga aí pra mim. Então, é usando... Já que você precisou lembrar, quando você precisar lembrar, aproveita e faz um monte de frases com ela. Tudo bem? Se sua mãe fez um bolo, você vai descobrir que make é irregular e que o passado é made. Que o passado é made. Então, se você está tendo que falar que sua mãe made a cake, então aproveita e fala que alguém mais fez mais alguma coisa. Então, você vai falar... I made a mistake and she made this. Ela fez isso. Ou o que foi que ela fez. E comece a usar repetidas vezes. Imagine-se numa situação de conversa em que você está dizendo alguma coisa que precisa ser dita no passado. É desse jeito que você estuda, não é decorando tabela. Ok? Agora, outra coisa importante que eu preciso passar nessa aula aqui pra vocês, que vai ser mais curta que as outras, não sei. Se bem que já correu um baita tempo. Vamos lá, gente. Você concorda que todo verbo regular aqui foi acontecendo com o ED? Eu não preciso mostrar isso porque aqui tem. Concorda que todo verbo que é regular ele foi acontecendo com o ED? Está vendo que o ED estava resolvendo tudo. Façam aquela pergunta que a Luna adora fazer. Por que raios... Vou falar um palavrão aqui. Quem é sensível a isso pula aí 10 segundos. Por que caralhos existe verbo regular se era só colocar ED em tudo e isso resolveria tudo? E eu tenho uma boa resposta pra vocês que talvez vocês reflitam e fiquem felizes por isso. Worked, cleaned, started, tudo fácil de falar. Agora aqui eu tenho uma lista de palavras que se você colocar ED fica mais difícil de falar. Não estou querendo dizer que existe lógica pra língua. Não estou querendo justificar a existência de alguma coisa. Porque em língua nenhuma você consegue explicar o porquê da existência das palavras. Mas perceba, o que é mais fácil? É falar beginned ou begun. É breaked ou broke. Bringed ou brought. Builded or built. É buyed ou bought. É falar catched ou caught. É falar came... Comeed... Cuidado, não fez besteira. É came. And doed... O que é mais fácil falar? Esse daqui é um exemplo clássico. Você precisa usar do o tempo inteiro. O que é mais fácil falar? Doed ou did? Então, é mais fácil falar drunk do que drinked. É mais fácil falar ate do que eated. Tudo bem? Então, get é horrível, né? Esse verbo que todo mundo tem medo. Na verdade, ele é super simples. O que é mais fácil falar? Got ou então geted? Ou seja, o que eu estou querendo que vocês percebam aqui é que os verbos irregulares são um excelente investimento. Porque vai ser um perrengue inicial você aprender e não esquecer mais. Porém, é um investimento que vai te dar frutos pro resto da vida. Porque pro resto da sua vida vai ser mais fácil falar left do que falar liveded. Então, ame os verbos irregulares. Porque eles estão aqui pra facilitar a sua vida, não pra complicar. Então, você pode achar que... Meu Deus, que desgraça. Demorei dois anos pra aprender o que é speak que eu não sabia. E agora que eu aprendi speak, se eu quiser falar no passado, eu vou ter que saber o que é spoke. Sim. Você vai aprender uma vez. E pro resto da sua vida, você vai se livrar de ter que falar speak it quando você chegar aqui. Tudo bem? Ok. Vocês têm verbos que, por exemplo, ficam da mesma forma, mas são pronunciados de uma forma diferente. É a única, o read, que me vem à mente aqui. E assim, essa listinha aqui, por exemplo, ela tem um monte de verbos que são úteis e que a gente precisa usar o tempo inteiro. Aí, quando é que eu quero que vocês decorem toda essa lista aqui? Jamais. Jamais. O ideal é que você não trabalhe com essa lista. O ideal é que você não trabalhe com uma lista enorme desse tamanho aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês trabalhem com aqueles verbos que vocês, de fato, precisam usar. Então, pra que vai servir uma lista desse tamanho todo aqui? Pra você encontrar aqui aquele verbo que você precisa e pegar ele e aplicar na sua realidade. Não tente aplicar todos de uma vez, memorizar todos de uma vez. vai estar numa parte da sua memória que você vai perder muito rápido. Agora, se você passar um perrengue danado pra conseguir saber o passado de alguma coisa, se você precisar, durante muito tempo, dizer que você contou pra alguém alguma coisa e não conseguir, porque você ficou falando lá pra pessoa, I tell it, I tell it, e a pessoa vai ficar olhando pra sua cara. Um americano, se você falar tell it pra ele, ele vai ficar olhando pra sua cara perdido. Porque ele, não é porque ele é burro, mas é porque ele não espera, o cérebro dele não tá acostumado a escutar tell it. Ele vai ficar bugado. Você pode passar um perrengue tão grande, mas pode ser tão difícil pra você transmitir essa mensagem que você queria, que o dia que você descobrir que não era tell it, era told, você não esquece nunca mais. Porque você vai associar com aquela circunstância difícil que você teve. E pro resto da sua vida, quando você precisar contar alguma coisa pra alguém, ou precisar dizer que você contou alguma coisa pra alguém, você vai dizer, I told her. Eu contei pra ela, I told him. Contei pra ele, I told your mother. Falei pra tua mãe. And I told my boss. Eu falei pro meu chefe. Contei pra ele. Contei pra ele toda a história. Tudo bem? Tá combinado? Então, vocês só precisam saber o passado do verbo na afirmativa. Porque na negativa, vocês vão usar o didn't e o verbo vai continuar no presente, do mesmo jeito que funciona aquele negocinho do dust que vocês aprenderam aí, se eu não me engano, na aula 3. Beleza? Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui no livro. E vamos fazer uns exercícios bem rapidinho. Bom, aqui eu tenho uma lista de verbos que eu posso escolher. Eu não preciso olhar muito pra lá. I cleaned my teeth three times yesterday. Limpei, escovei os dentes três vezes ontem. Se eu tava quente na sala, o que que eu fiz? Eu provavelmente abri, né? I opened the window. I opened the window. Se eu quiser perguntar o que aconteceu, what happened? Se eu quiser dizer que eu terminei, I finished. E que você terminou, you finished. E que eles terminaram, they finished. Olha que beleza, que beleza. Então, tudo trata-se apenas de saber se o verbo é regular ou irregular. Aqui são todos regulares. Então, se eu quiser dizer que eu queria, I wanted. Que ela queria, she wanted. Que ele queria, he wanted. Ok? E que eu fiquei lá esperando, I stayed. I stayed. E que nós ficamos na sala, we stayed in the room. E que eu fiquei na casa dela, I stayed in her house. E por aí vai. Tudo bem? Na próxima aula, eu explico pra vocês aqui. Se você pegou aquela primeira e segunda regrinha de falso lá da primeira aula, vai ser fácil pra você perceber que você só vai precisar do ED. Você só vai precisar da forma do passado irregular do verbo na afirmativa. Porque na negativa, você vai colocar o DID aqui. Na pergunta, você vai colocar o DID aqui. E porque o DID é aquele símbolo que indica que você tá no passado. Simples, que a gente chama de pretérito perfeito. O verbo, ele vai poder ficar no presente. Então, na próxima aula, eu venho falando sobre isso. E aí, eu venho aqui com alguns macetes. Eu espero que seja útil. Espero que isso oriente a forma de vocês estudar. Eu podia vir aqui e ficar falando pra vocês assim, ó, vou ensinar inglês pra vocês. O passado de buy é bot. Eu podia ficar a aula inteira aqui lendo essa tabela pra vocês. Isso não orientaria os estudos. Isso não orientaria os estudos de vocês. Você vai ficar lendo essa tabela aqui infinitamente? Não. Você vai pensar em que conta que você pagou esse mês. Então, você vai falar que pay ia pagar. Então, você quer dizer que você pagou a conta da internet. I paid the internet bill. Você vai querer... Pensa num amigo seu que te acusou de não ter pago uma dívida que você tinha com ele. Você vai virar pra cara dele e vai falar Yes, I paid you. Tudo bem? Associando com eventos reais. Com coisas que aconteceram de fato na tua realidade. Narre o seu passado. Pra você aprender o idioma, qualquer que seja, É muito legal você descrever o que tá à sua volta. Descrever o que você faz. Narrar aquilo que você faz ao longo do dia. Construir frases e imaginar pra quem é que você tá dizendo aquilo. O que é que você gostaria de dizer que você fez? E pra quem? Então, imagine-se dizendo o que você fez. Imagine você dizendo isso pra pessoa que você quer que saiba que você fez algo. Essa é a melhor maneira de aprender. E quanto mais você fizer isso, Quanto mais tempo você passar nessas construções, Mais rápido você vai dominar. Aí vai chegar um tempo em que você não vai precisar mais consultar tabelas. Por quê? Porque você saberá. Da mesma maneira como você muito provavelmente conhece o cardápio do restaurante que você frequenta de cor, Você pode ir numa lanchonete que pode ter 20 lanches tomáticos. Da mesma maneira que talvez você não precise mais olhar pro cardápio, Porque você já sabe o que tem lá. E se eles chamam nessa sua lanchonete que você vai, O X Salada, de X Hunter, de X Berserker, Se é uma lanchonete temática de BDO, E cada lanche corresponde a um personagem, Você muito provavelmente pede a Sork, Você pede o Striker. Por quê? Porque você já sabe que hambúrguer é esse. E aí o que eles fizeram? O que a lanchonete e você fizeram? Vocês criaram um idioma e estão falando nele. E o que você fez pra decorar esses lanches? O que você fez pra aprender o nome desses lanches no cardápio? Você foi extremamente inteligente? Extremamente dedicado? Não, não é a força de vontade que faz o universo conspirar pra você não esquecer mais. É a repetição. É a repetição. Esqueceu, vai no dicionário e olha. Esqueceu, vai no Google e olha. Esqueceu, vai no livro e olha. Mas olha, porque é lembrar que vai fazer com que você esqueça de novo. E esquecendo de novo vai fazer você procurar essa palavra. E é procurar que você vai fazer lembrar mais uma vez, Até o momento em que você não esqueça mais. Espero que seja útil, espero que seja orientador dos estudos de vocês e até a próxima aula.